Eu vou dar um tempo pra você explicar, você vai voltar a pé pra casa Porque isso aqui não tem um real, você é o que eu te entendo? Fala, Fala, Fala Fala, não tem que falar nada Fala, ousados, tamo aqui, Monique, olha lá Tem um casal ali, tá certo? E a gente tá esperando a oportunidade pra tentar testar a fidelidade, tá certo? Eu não sei, porque assim, a Monique passou por lá e ele deu uma olhadinha, né? Quando a esposa não tava, tava no quiosque Eu fiquei bem desconfiada de que ele vai cair, mano Fala, ousados, ela tá saindo ali Acho que ela, não sei se ela tá indo tomar um banho de mar Se ela entrar no mar, acho que a gente tem uma chance Meu amor, já se prepara pra gente ir lá A Monique já tá indo lá Vamos ver se esse cara é fiel Olá, tudo bem? Tudo bem Você tá sozinho? Tô com uma amiga Ah, tá Ah, eu precisava que alguém me ajudasse, na verdade Eu acho que eu deixei as minhas coisas aqui Por favor Licença Sim, você vai no mar, quer que olha a mochila? Então, na verdade, eu queria tomar um pouquinho de sol, né? Ah, tá Pra poder ser sincera Você me ajuda só, sei lá, passar um buziador Isso Será que ela não vai se incomodar? É sua amiga? De estender? Não, minha amiga é de boa Ah, então tá bom, peraí Ela foi aí Sim Dá um pergulho Dá um pergulhinho lá Ai, tá tão calor hoje, né? Tá Ai, mas é, tudo curtinho Então, será que ela vai demorar? Eu acho que ela demora um pouquinho É, ah Quando ela costumar Entrar Vocês vão daqui mesmo? Não A gente veio passar Final de semana Ai, que legal Fica à vontade Vai ficar o quê? O fim de semana todinho? Vai aproveitar o feriado? A gente vai ficar até Quando vem você tirar a camiseta e tal? Sim Tem que ver? Sim Na praia A prova ainda bem tá calor, né? Ah, tá calor Também cheguei ontem à noite aqui Ah, então Aqui é bem gostoso Muito Realmente quem não mora aqui Igual a gente Vem pouco Quando vem Quer ficar na praia É, aproveita Não Que é uma de São Paulo, né? E lá em São Paulo Nossa, tá chovendo tanto Eu fiquei morrendo de medo De chegar aqui E acabar Passando raiva, né? E a gente vem Não quer sair da praia, né? Não, exatamente Tomar uma É o mais gostoso É o melhor Não, com certeza E você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com comércio Ah, legal É bom, né? E a sua amiga? Também trabalha com você Que são amigos que trabalham? Ela tá... Na verdade, ela tá uma parada mesmo Rapaz Nossa, acho que eu vou conseguir pegar uma cor Só que acho que eu vou precisar que você me ajude aqui Passando nas costas E se não te atrapalhar Aham, por favor É Tá tudo bem? Ah, sim Vai ter algum problema? Eu vou prender aqui meu cabelo Não Vai dar uma facilitada Se não for te incomodar Não, eu gosto assim de ajudar É, que bom E até porque você não vai dar pra fazer nada demais, né? Não É porque, tipo, não pode ficar na praia mesmo sem protetor, né? É, não Com certeza E eu gosto sempre de pegar uma marquinha, né? E é o que você falou Como a gente quase não tem, né? Tem que ter protetor A gente já não dá pra... Sim Passou uma menina aqui agora Não sei se você viu Um pouquinho antes de você chegar Estava toda vermelha Então Nossa, não Deus me livre Passa por favor aqui nas minhas costas Aham Ai, nossa Falou que trabalha com comércio Mas do jeito que você tá passando O brancador nas minhas costas Tá muito gostoso Sério? Acho que você tem mão de massagista Eu tô achando, viu? Nunca falaram isso Você não acha isso, não? Hum, não Isso daí nunca falaram Já falaram atrás coisa Tá muito bom Acho que você vai pegar cor rápido, viu? É, não Eu tô bem bronzeada, né? E você é casado? Solteiro? Não, tô Tá tranquilo? Tranquilo, suave Ai, que bom então Como é que é? Tô suave, né? Tá suave, né? Ah, então Vou aproveitar ainda Você já tá aí Vou falar pra você passar assim Tipo no bumbum, sabe? Pra poder pegar a corzinha Aham Isso não for um problema Sua amiga não é ciumenta? Não Porque tem amigas Que também Tem um pouco de areia aqui Vou tirar antes Ah, tá bom Não tem problema não Pra Rapaz Com areia não Você vai ficar milanesa, né? Exatamente Então combina Não, aí já serve de esfoliante Não é verdade? É Ai, gente Não, então Não, porque eu tenho uns amigos Sério? Nossa Às vezes eu saio com eles E aí eu querendo ou não Bate aqueles ciúmes, né? Sério? Ela é tranquila Aham É um susto É legal fazer amizade, né? Não, com certeza Com certeza Ai, é bom o filme Que vai conseguir aproveitar bem Porque hoje ainda é sexta-feira, né, gente? De carnaval, nossa Aí mais tarde talvez sair Vai lotar, né? Alguma coisa, né? Sabe que todo mundo desce Sim A gente ainda veio Tipo sem trânsito, sabe? Ai, não, com certeza O pior de tudo É recolhente desce Que sai Quatro horas na estrada Nossa Só não sei como vai ser a volta Nossa Não, com certeza Dependendo da data que montar Mas acho que você vai pegar por rápido, viu? Ai, eu também tô achando Eu vim com umas amigas minhas Chegando Ah, eu achei que você tava sozinha Não, não Eu vim com ela É ruim também viajar sozinha, né? É E se depois a gente pegar isso aí Pra poder tomar alguma coisa O que você acha, né? É Mais tarde, não sei Ou depois daqui Então Tipo, hoje fica meio ruim Mas pra mim, sabe? Mas qualquer coisa Eu pego o seu contato O que você acha? Pelo WhatsApp é fácil de falar De marcar Ainda tem mais dias, né? Pela frente Sim, tem mais um fim de semana Então Talvez amanhã Se você estiver tranquilo Ah, eu dou um jeito Se eu estiver comprando De tarde, assim Fechou Nossa, vai ser top Eu adoro choppinho É? Ai, que delícia Gelado ainda Tem que ser, né? Muito bom Tem que ser É o bom do seu que é protetor e bronzeador, né? Sim Legal Você vê? Um pouquinho que fica E vai ficar com a barra Olha como já ficou diferente Vai ficar bem gordinho Tá top E aqui tem bastante barzinhos Tem, tem muita coisa Acho que só tem tudo O que foi? Você quer me explicar? O que foi? Calma, Juliana Não, calma, Juliana Calma, Juliana Amiga Quem que é a sua amiga aqui? Quem é a sua amiga aqui? Pera Quem é a amiga aqui? Calma O que que tá acontecendo? Você vê o que aqui? Piranha, vê o caçar? Tá vendo o que aqui? Eu pedi pra ele pra poder deixar ele Não, você vai procurar outro lugar Outro pessoal que te queira pagar Pelos seus serviços Você tá aí, seu perigo Ah, é com a massa em você Tá louca? Vamos, explica Você quer explicar? Só tô ajudando ela Pra você explicar Você vai voltar a pé pra casa Porque esse aqui não tem um real Se eu que te sustento Pra chegar aqui Você tá fazendo essa palhaçada comigo Eu ainda não tô gritando Eu tô falando baixo Eu tô bem calma Tô bem calma Ele falou assim Ah, você não percebeu as minhas coisas ali Ele tá sozinho Você não conseguiu enxergar Ah, eu sou amiga dele Sim, eu pago todas as contas dele Pra ele vir aqui aqui Porque eu sou amiga dele Eu sou amiga dele Olha a minha cara de palhaça De como eu sou amiga dele Você quer pegar suas boicelas aqui? Eu não quero saber As pessoas vão sair olhando pra nossa cara Se não fosse pela sua atitude Fala pra ela Fala pra ela que você não tem um real Que eu pedi Vamos, fala pra ela Dona de um comércio Ele não é dono nem do nome dele Não paga as contas dele Você além de ser tudo É uma otária Uma piranha que veio pra cá Pra dar em cima do baixo Você não viu minhas coisas Tá meu celular Tá minha conta Ele tá tudo ali Ah, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá faltando ela Pega essas coisas Pode pegar essas coisas Pega essas coisas Você também pega Que a gente vai embora Vem embora Vai cair com dinheiro Você tem dinheiro pra fazer Você tem dinheiro pra pagar uma coisa Você tá chegando faz o que? Não, pega essas coisas Melhor a hora Que a gente tá aqui Não, tô entendendo Não, não tá entendendo Você tá se fazendo de maluca, né? Porque tá tudo meu ali Ele não Não, tudo meu tá ali Vai, salinha daqui Ele não é assim Não, não tá falando aqui Ju Pode sair Você pode sair Você pode sair Você pode sair Sai, não sei Sai, não sei Sai, não sei Sai, não sei Para Quem mais? Você é esse aqui? Pode sair daqui Para Sai daqui Não, eu vou pegar minha mochila Posso pegar minha mochila? Pega Ou você quer ficar com a minha mochila? Pega Pega tudo que for céu Pega, aproveita e pega A vergonha na cara Que deve ter esquecido em casa também Não, eu não esqueci Não, você esqueceu Porque você não tem a menor postura Você não tem consciência Ah, pelo amor de Deus Você não viu não Ah, sim Eu vim aqui para poder tomar a visão Mas você só consegue tomar a bronze aqui O sol só bate aqui Ele estava sozinho O sol só bate aqui Eu achei que ele era uma pessoa atraente Não, você está se fazendo de maluco Atraente Ai, sozinho Para Eu não sei porque você ainda está falando Fala para ela o que eu sou Fala Ele falou que você é a minha dele Fala para ela o que eu sou Para Fala para Fala Para, não tem que falar nada Fala Não tem que falar nada Eu não estou brincando com você Para, para Eu estou ficando nervosa já Está ficando nervosa Sai daqui O que você está fazendo aqui ainda Eu já não falei para você sair Eu já não falei para você ir embora Eu acho que isso não é necessário Pega as suas coisas Pega as suas coisas Mas a gente vai ficar Não, mas você quer ir embora sozinho? Ih, acabou de pedir Você tem dinheiro para ir embora sozinho? Você quer ir embora sozinho? Então vai Eu acabei de pedir a porção ali Tá bom então No quiosque A porção Paga, aproveita e paga Porque já que você Comecei a viver Empresário? Ai, como ele tem dinheiro Juliana, para Como ele tem dinheiro Gente, olha gente Eu não queria ficar me intrometendo Eu não queria ficar me intrometendo Ele está pagando porque ele tem dinheiro Você não tinha nem que estar abrindo a sua boca Mas ela não fez nada Eu não fiz nada Eu vim aqui tomar um bão Vá-me embora Vai, pega Olha só Tem que esquecer Isso aqui também Tá? Tem que esquecer Vamos embora Liga, liga Liga, leva para a sua casa também Aproveita e vai na conta dele Piranha Pelo amor de Deus Desequilibrada Piranha Pensei que você ia apanhar Eu achei que eu ia apanhar A gente estava pronto Ela já botou o meu chinelo Pelo amor de Deus Ela ficou super estressada Chegou falando que ela que sustenta ele Eu não entendi foi nada Gente Que loucura E o cara estava dando em cima de você mesmo Pegou meu contato Assim que eu ia começar na verdade A marcar o número dele Foi quando ela chegou Não deu nem tempo direito Caralho Que filantra Mais um infiel desmascarado Mais um safado Na praia dessa vez Nossa Deixa o seu like aí Que é muito importante Quero saber se você resistiria a esse teste Gente, pelo amor de Deus Tem que ser fiel Tem que ser fiel Eu estava acreditando Eu falei Cara, ele resistiu Eu até falei para o Caí Falei Nossa, ele não vai passar o negócio Ele foi lá e passou Ele não resistiu Ele estava safado Ele estava dando Eu vi que ele estava Alisando Alisando Demorou muito mais Do que o normal Eu achei, viu? Que safado Nossa, a mulher dele Vai bater nele hoje Com certeza É isso aí, ousados Valeu Deixa o seu like aí Marque um amigo também Para assistir esse vídeo Certo? Deixa um comentário Siga a Monique Siga a página Para ver vídeos todos os dias Tá bom? Seis sociais estão aparecendo aí É nóis